Queres saber como ligar uma guitarra 100% acústica a um amplificador? Eu vou-te mostrar. Se assim como eu tens uma guitarra 100% acústica, ou seja, sem qualquer saída para o amplificador, mas queres amplificá-la, o que tu podes adquirir, ou o que tu precisas mesmo, é aquilo que eu tenho, um captador para guitarra acústica. Neste caso, o que vocês podem ver é o Duncan Woody SA-3SC. Este é um captador eletroacústico, que funciona da mesma forma que funcionam os captadores de guitarra elétrica. E para utilizar, para instalar, é muito simples este captador. Basta colocá-lo aqui na boca da guitarra. Eu vou mostrar aqui mais em detalhe como é que isto é encaixado. Ele encaixa aqui na boca da guitarra, ok? É super simples. Tem aqui umas esponjas que seguram ele no sítio, ok? E já está. Vai lá. E está pronto a tocar. Neste caso, eu estou a utilizar em linha, ou seja, eu estou a gravar diretamente para o meu gravador e depois, no meu programa de produção musical, no Cubase, é que eu vou passar por um amplificador virtual, ok? Mas ele podia ser ligado diretamente a um amplificador. Eu adorei o som deste captador. Isto é diferente daqueles captadores que vocês têm por origem nas guitarras eletroacústicas. Eu, pessoalmente, eu tenho esta guitarra 100% acústica. Tenho duas 100% acústicas e tenho uma razão para isso. Porquê é que eu não comprei logo uma guitarra ou duas eletroacústicas? Logo com a saída para o áudio. Eu, pessoalmente, para o som de uma guitarra dessas, me agradar no amplificador tem que ser uma guitarra muito cara. Normalmente, a eletrónica das guitarras eletroacústicas, ou semiacústicas, que não forem relativamente caras, não são muito boas. A parte eletrónica, ok? Normalmente, o som não é grande coisa quando ligam ao amplificador. Estamos a falar do quê? Guitarras de 300€, 400€ para baixo, das eletroacústicas, eu, pessoalmente, não gosto muito do som, ok? Eu, com 400€, imaginem, com 300€, por exemplo, eu prefiro comprar uma guitarra acústica muito boa, 100% acústica, ou seja, eu sei que o dinheiro vai ser todo o gasto na qualidade da construção da guitarra, do que estes 300€ serem um pedaço para a construção da guitarra e outro pedaço para a eletrónica e fica tudo mais ou menos. Então, eu prefiro ter uma guitarra acústica boa e um captador bom, porque um captador à parte deste tipo não é tão caro. É verdade, não é tão bonito porque tem um cabo aqui a passar por fora, mas tem a vantagem de poder trocar isto para qualquer guitarra. Eu estou aqui, facilmente troco isto para outra guitarra acústica, ok? Claro, como eu disse, não é tão prático porque tem um fio. Mas pronto, isto são escolas pessoais. Como eu estava a dizer, a captação deste captador é diferente das guitarras eletroacústicas, ok? Isto é um captador eletromagnético, ou seja, funciona da mesma forma que as guitarras elétricas, que os captadores da guitarra elétrica. Ok, vamos ouvir aqui um bocadinho o som já agora. Este captador tem outra vantagem muito grande. Tem aqui as esponjinhas que seguram e eu posso colocar a parte de cima mais encostada, mais levantada, próximo das cordas, e vou ter uma resposta de graves mais intensa. Ou posso afastar um bocadinho, ok? Talvez vocês não consigam ouvir bem a diferença, e ter uma resposta de graves um bocadinho mais suave, ok? E posso fazer o mesmo com a parte das cordas agudas. Reparem-se, se eu subir aqui a parte, posso subir aqui a parte, encostar mais às cordas a zona de baixo, ou seja, a zona das cordas mais agudas, para ter uns agudos mais ricos, ok? Mais altos. Uma resposta maior de agudos. Exige alguma adaptação, porquê? É pequena, mas exige alguma adaptação, porque de repente nós temos aqui o pickup, não é? O captador. E então, pode ser, pode acontecer, nestas músicas como eu estava a tocar aqui, que eu utilizo muito palhetado individual nas cordas, de a palheta acabar por encostar aqui, vocês podem estar a ouvir talvez, ao captador, ok? Mas não tem problema nenhum encostar. Mas pronto, pode exigir alguma adaptação. Este captador, podes ligar ao teu amplificador de guitarra acústica, ou amplificador de guitarra elétrica, ok? Não há problema, desde que gostes do som. E eu pessoalmente estou completamente encantado com este captador. Atenção, há aqui uma ressalva. Como eu disse, este captador é de guitarra, é um captador eletromagnético. O que é que isto significa? Isto não funciona com guitarras clássicas, cordas nylon. Não funciona, ok? Ele capta o som das cordas de aço. Ok? Muita atenção a isso. Além disso, a boca das guitarras clássicas, normalmente, é mais pequeno. Então, isto é um captador para diâmetros de 90 a 100 milímetros. Ok? Muito importante. Normalmente, é o normal na maioria das guitarras acústicas. Cordas de aço. Ok? Muita atenção. Não funciona com guitarra clássica. Se tocarem isto com cordas nylon, não vão ouvir nada. Porque o captador é eletromagnético. Nos comentários, vou deixar um link para este e outro captador da mesma marca. Um bocadinho mais superior. Ok? E podes ver também como ser aluno da Academia Musical. Até ao próximo vídeo.